Neste dia 17 de maio está a decorrer no auditório do Casino Estoril o 31º Festival do Estoril Jazz, que conta com grandes nomes do jazz e que decorre até ao próximo dia 20 de maio. Pode também aproveitar este dia, na sequência da comemoração da Semana dos Museus, para fazer uma visita guiada gratuita aos faróis de Cascais. No dia 18 de maio, realiza-se no Museu Municipal do Professor Raul de Almeida, em Mafra, pelas 21h, uma oficina de dança folclórica, orientada por elementos do rancho folclórico, os salões da Póvoa Galega. Já começou a rota do Caracol Saloio do Conselho de Loures. De maio a agosto, os amantes desta iguaria encontram em Loures vários restaurantes e cafés especialistas em preparar este petisco tão português.